Porquinhos cofre temem ser quebrados na Black Friday, humanos não comparam preço. É sempre assim, enche a gente o ano inteiro com papo de economizar, e na hora H não compara preço. E eu, ano passado me dei mauzão, bateu a fatura e ó, bateu matando. Nessa Black Friday, salve seu porquinho, dê um zoom, compare preços e economize de verdade, no site e no aplicativo. Aí eu falei, dá um zoom filhão, senão você me quebra pô. Tchau, tchau.